Não tem jeito, não muda, não perder O seu orgulho em si de machucar Morrendo de saudade não me liga Usado em malandragem pra eu te ligar Sabe que eu pra tu sou eu Mas vou me dar o tempo Não vou te procurar Eu vou dar um somisso Só pra te castigar Quando a saudade bater vai se tocar Que era eu O amor da sua vida Mas perdeu Que era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Vai ser tarde demais Problema seu Não tem jeito, não muda, não perder O seu orgulho em si de machucar Morrendo de saudade não me liga Usado em malandragem pra eu te ligar Sabe que eu pra tu sou eu Mas vou me dar o tempo Não vou te procurar Eu vou dar um somisso Só pra te castigar Quando a saudade bater vai se tocar Que era eu O amor da sua vida Mas perdeu Que era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Vai ser tarde demais Problema seu Só tô com uma dúvida Tá sendo Japão Fala galera do grupo Olha essa cerveja aqui Meu irmão Como é que tá Bem geladinha Aí se apoia o devalu Pega o pé dos lados Pra beber um bom Bom, bom, bom Sexta-feira Meio dia Eu atingi Santos parceiro Mandando Foto no grupo Tá cerveja no gelo Faredão Tá preparado Engatado No reboque Só tô com uma dúvida Tá sendo Japão Virar um litro Até ficar tempo Já pode Eu tá cedo Já pode Eu tô cedo Com o paredão ligado E eu rasgando o dinheiro Já pode Eu tô cedo Já pode Eu tô cedo Virar um litro Um litro Até ficar tempo Já pode Eu tô cedo Já pode Eu tô cedo Com o paredão ligado E eu rasgando o dinheiro Já pode Eu tô cedo Já pode Eu tô cedo Já pode Já pode Tá liberado Sexta-feira Sábado Domingo Só dá Nós Eu tô cedo O paredão ligado O paredão ligado É nóis É nóis É nóis É nóis É nóis Sexta-feira Meio-dia Eu atiçando os parceiros Mandando foto No grupo Na cerveja Já tá no gelo O paredão tá preparado Engatado No rebote Só tô com a dúvida Tá cedo Eu já pode Virar um litro Até ficar tempo Já pode Eu tô cedo Já pode Eu tô cedo O paredão ligado E eu rasgando o dinheiro Já pode Eu tô cedo Já pode Eu tô cedo Virar um litro Um litro Até ficar tempo Já pode Eu tô cedo Já pode Eu tô cedo O paredão Lignado E eu rasgando o dinheiro Já pode Eu tô cedo Já pode Eu tô cedo Já pode Eu liberei Pode viver É homem Mata Homem Mata Mó tocando Paredes Safo Rezinado CD Gustavo CD De Viçosa Carlos Henrique Tá na área Tá que firme É carzinho Tá que firme E ela me chamou E falou que gostou E quer mais de novo Eu falei Calma louco Espera por favor Deixa eu respirar um pouco E ela sentou e gostou Sentou e gostou Revolou Puxa Ficha E ela sentou Jerenice Vaqueiro Abraço Homem Mata Chambando Chambando o diabo Vai Chambando o diabo Vai Que gostou e quer mais de novo Eu falei, calma amor, espera, por favor Deixa eu respirar um pouco E ela sentou e gostou, ok, 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 ok Revolou-nos, já quis chamar de amor E ela sentou e gostou, ok, 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 ok Chamando de amor Senta, 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 vai, senta com o seu centro Senta, 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 tu sabe aonde né Tô senta, 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 ai não vinha Eu tudo gostou, senta, 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 vai, tu sabe aonde né Empurra nas cornetas, que isso aqui é homem Bata, 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 bata Duda, duda, duda E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Eu sou vaqueiro vaidoso Eu sou vaqueiro sonhador E na garupa do cavalo Eu vou levando meu amor Eu sou vaqueiro vaidoso Eu sou vaqueiro vaidoso Só correu porque o boi soltou Aperrapado de vaqueiro Aperrapado de vaqueiro 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 Eu sou vaqueiro nordestino E na garupa do cavalo Eu vou levando meu amor Eu vou levando meu amor E o cavalo E o cavalo só correiro, e o cavalo só correu Eu criei moça nobre, uma terra parte de vaqueiro E ele me matou e para eu destruindo já Tô vaqueiro, não detido, tô por isso Mas aqui o senhor não deixou, a tua filha eu vou levar Aqui o senhor não deixou, a tua filha eu vou levar Eu vou falar a verdade, mas vou falar sem malícia Eu vou falar a verdade, mas vou falar sem malícia Quem corre atrás de quem não presta é a polícia Quem corre atrás de quem não presta é a polícia Quem corre atrás de quem não presta é a polícia Quem corre atrás de quem não presta é a polícia Oh, quando eu sou Roseiras Ei, não tinha me ser mais gostado E a galera perguntando por que é que eu separei De separado como se eu nunca me juntei A galera perguntando por que é que eu separei Separado como se eu nunca me casei Algema na mão é só confusão 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 Eu vou falar a verdade, mas vou falar sem malícia Eu vou falar a verdade, mas vou falar sem malícia Quem corre atrás de quem não presta é a polícia Quem corre atrás de quem não presta é a polícia Quem corre atrás de quem não presta é a polícia E a galera perguntando por que é que eu separei E separado como se eu nunca me juntei E separado como se eu nunca me juntei A galera perguntando por que é que eu separei Separado como se eu nunca me juntei Algema na mão é só confusão Algema na mão é só confusão Algema na mão é só confusão Eu vou falar a verdade, mas vou falar sem malícia Eu vou falar a verdade, mas vou falar sem malícia Quem corre atrás de quem não presta é a polícia Quem corre atrás de quem não presta é a polícia Quem corre atrás de quem não presta é a polícia Quem corre atrás de quem não presta é a polícia Francisco Imondas, sítio do JP Espetinho do Rogério, nossa amiga Wanda Espetinho de divulgações Adriano de divulgações da Ribeiro, Produções, Tabuleiro do Norte Nativo FM de Tabuleiro do Norte Dejane, o homem da mídia Tiago dos Remédios Alisson da mídia Ueli do Torque Cedês